Receita de suco de romã. Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O suco de romã tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, e pode ser delicioso. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 1 romã Suco de 1 limão 300 ml de água Adoçante a gosto Como preparar? Corte o romã ao meio, e separe as sementes da casca, e descarte a casca. Bata junto no liquidificador as sementes da romã, o suco do limão e a água. Em seguida, adoce e o suco está pronto para beber. Compartilhe essa receita. Até mais.